Olá, nesta videoaula falaremos sobre a realidade das organizações públicas frente à gestão estratégica de pessoas. A gestão estratégica de pessoas é entendida como um conjunto de práticas, ações e políticas relacionadas à área de pessoas e que tem por objetivo a potencialização do capital intelectual, do capital humano existente dentro de uma organização, além de canalizar esse potencial todo para os objetivos estratégicos da organização. Dessa forma, espera-se que por meio da área de gestão de pessoas, todos os profissionais que trabalham na organização possam ter crescimento, possam se desenvolver e a partir disso a própria organização também possa se desenvolver por meio do aprimoramento dos processos organizacionais que tornam a organização mais competitiva. O termo competitividade tem sido utilizado predominantemente no meio empresarial. É muito comum se falar sobre competitividade de custos e de preços, fatores esses que impactam na lucratividade da empresa. No entanto, restringir a aplicabilidade desse conceito, que é muito amplo, apenas às empresas, é um equívoco. Este conceito pode e deve ser tratado também no âmbito da gestão pública. Para entendermos um pouco mais sobre isso, podemos recorrer aos entendimentos fornecidos por Michael Porter. De acordo com Porter, a competitividade não acontece a partir de processos isolados, mas sim por meio da eficiência adquirida e desenvolvida no decorrer de todos os processos organizacionais. Imaginemos uma empresa que seja competitiva em custos e, por isso, tenha um bom preço de venda, mas não tenha uma qualidade condizente com as expectativas dos consumidores. Muito provavelmente, essa empresa, em que pese tenha um bom preço para os seus produtos, deve acabar perdendo a concorrência dentro do mercado, tendo em vista a falta de qualidade. Isso demonstra que a competitividade plena aconteceria, nesse exemplo, a partir de bons preços, bons custos de produção, uma boa qualidade, uma rapidez na entrega, um bom atendimento. Ou seja, a eficiência em todos os processos organizacionais. Observamos, portanto, que a competitividade está relacionada ao desempenho global da organização e, por essa perspectiva, o conceito pode ser perfeitamente aplicada na ótica da gestão pública. Em uma instituição pública, nós não temos custos de produção ou clientes a serem fidelizados. No entanto, nós temos outras preocupações que são muito parecidas. Por exemplo, não temos custos de produção, mas temos um orçamento público que precisa ser gerido com responsabilidade. Precisa ser gerido com transparência, otimizado. De igual forma, não temos um cliente, mas temos o cidadão, que é o usuário do serviço público. E assim como a empresa tem uma responsabilidade para com o seu cliente, a instituição pública deve ser responsável, na produção de serviços públicos que são disponibilizados, uma responsabilidade para com o contribuinte, o cidadão, a sociedade de modo geral. Dessa forma, é esperado de qualquer instituição pública que os serviços prestados sejam feitos com qualidade e responsabilidade. E esta qualidade passa, inevitavelmente, pela necessidade de um bom desempenho organizacional. E aí nós voltamos para o conceito da competitividade. A organização pública precisa ter um bom desempenho em todas as suas etapas, em cada processo, para que o serviço ofertado à sociedade seja de qualidade e para que a gestão seja eficiente. E esse bom desempenho requer profissionais devidamente capacitados e preparados. É nesse sentido que a área de gestão de pessoas pode atuar efetivamente, contribuindo para o desenvolvimento dos profissionais e, dessa forma, contribuindo para que os serviços ofertados à sociedade sejam de qualidade, contribuindo, portanto, com o desempenho organizacional. Cada vez mais, o papel estratégico da área de gestão de pessoas tem se firmado dentro das organizações. No entanto, muitas organizações ainda não absorveram essa nova realidade e ainda mantém um formato mais tradicional em seus modelos de gestão de pessoas. Sobretudo no caso das organizações públicas, nós presenciamos muito essa realidade. Até porque, dentro de um órgão público, nós temos um conjunto de elementos que são característicos dessas instituições e que trazem barreiras adicionais à implantação de uma gestão de pessoas estratégica, num formato estratégico e dinâmico. E ao falar dessas características dos órgãos públicos, inevitavelmente, estamos falando também da burocracia. A burocracia que, frequentemente, é objeto de críticas em relação aos órgãos públicos porque acaba trazendo morosidades e até mesmo ineficiência na gestão. Por outro lado, imaginar que podemos ou devemos eliminar totalmente a burocracia é um equívoco. Um nível mínimo de burocracia é necessário em qualquer organização, até mesmo nas empresas e também nas instituições públicas. Essa afirmação de que um nível mínimo de burocracia é necessário é extraído da teoria da burocracia de Max Weber. De acordo com o autor, os aspectos burocráticos são necessários para garantir um regramento que garante o bom funcionamento de uma organização. Sobretudo no caso das organizações mais complexas, como é o exemplo de uma instituição pública. Os órgãos públicos, geralmente, possuem um funcionamento complexo. São órgãos, na maioria das vezes, de um porte bastante grande, com um grande número de servidores. Muitas vezes são várias unidades que trabalham articuladas em uns casos, em outros casos de forma descentralizada. Enfim, é um ambiente de alta complexidade. E, de acordo com Weber, essas complexidades exigem aspectos burocráticos. Isso porque os aspectos burocráticos traduzem algumas normas que devem ser seguidas, garantindo a padronização de procedimentos e de funcionamento organizacional. Ainda no caso da gestão pública, são as burocracias, por meio de leis, regulamentos e normas, que expressam o que pode ser realizado e o que não pode ser realizado dentro da gestão pública. Portanto, seguir aspectos burocráticos significa trabalhar dentro da legalidade. A própria transparência é extraída por meio de leis, que são aspectos burocráticos. É nesse sentido que a burocracia é necessária para qualquer organização e isso não é diferente no caso de um órgão público. O grande problema acontece quando a burocracia se torna excessiva. O excesso de controles, o excesso de hierarquias, excesso de regulamentações, esses fatores que causam morosidades e problemas de ordem de gestão pública. O desafio, nesse sentido, está em identificar onde estão os excessos e poder adequar, tornando a gestão mais eficiente, mais moderna, sem perder de vista o nível mínimo de burocracia necessário, sempre mantendo a legalidade dos atos, mas com mais eficiência, de uma forma mais dinâmica. Assim como acontece nas outras áreas da organização, a gestão de pessoas sente esses reflexos da burocracia. É muito comum se observar, por exemplo, planos de cargos e salários que são aprovados por lei, já muito obsoletos, que não condizem com a atual necessidade da organização e com as demandas da própria sociedade. E, de igual forma, processos de avaliação de desempenho e uma série de outros processos da área de gestão de pessoas, muitas vezes são engessados, amarrados a legislações que já precisariam ser atualizadas. Sempre que possível, é importante que as leis que tratam dessas matérias sejam revistas. Obviamente, isso requer a iniciativa do executivo, seja no caso do município, a prefeitura, ou governo do estado ou governo federal, que são órgãos competentes para promover e encaminhar projetos de lei que tratam desses assuntos, além de que, num segundo momento, esses projetos precisam ser deliberados e aprovados pelo legislativo. Isso requer toda uma movimentação nessas estruturas governamentais e, por isso, se torna um pouco complexo. Mas é uma necessidade. Os nossos órgãos públicos precisam estar muito atentos a isso. E observem que essas demandas de quais elementos precisam ser adequados dentro dessas leis, normalmente são identificados pelas áreas de gestão. No caso da área de gestão de pessoas, no momento de operacionalizar esses processos referentes a essa função, é nesse momento que se identifica o que já está obsoleto e que poderia ser atualizado. Então, é sempre importante levar esses feedbacks para a alta gestão da organização pública para que, em algum momento, tais demandas possam ser apresentadas aos órgãos competentes e que se possa, a partir disso, atualizar as leis e torná-las mais eficientes, condizentes com as atuais necessidades. Não apenas em relação às leis, nós podemos também fazer algumas adequações no que diz respeito às regulamentações internas. E aí, o assunto é um pouco menos complexo, porque depende apenas da iniciativa interna da instituição. Boa parte desses procedimentos da área de gestão de pessoas, em que, pese exista uma lei maior, boa parte desses processos são regidos por regulamentos internos. Esses regulamentos internos podem ser readequados e tornados mais flexíveis, mais condizentes com essa realidade da gestão estratégica de pessoas. É uma forma de irmos adequando as legislações internas até que possamos ter uma adequação das leis maiores, mas sempre caminhando no sentido de tornar a área da gestão de pessoas alinhadas ao objetivo estratégico da organização. Se for para pensar um passo a passo, para que possamos aplicar essa nova realidade de gestão, o primeiro deles, a primeira etapa, seria o entendimento relacionado ao planejamento estratégico da organização. Lá no planejamento estratégico, nós temos a missão, temos a visão e os objetivos estratégicos que foram traçados para a instituição. Esse planejamento normalmente estabelece qual é o caminho que a instituição pretende trilhar no decorrer do tempo. Qualquer repensar sobre as políticas de gestão de pessoas precisa estar alinhado a essa realidade do planejamento maior, do planejamento estratégico organizacional. Por isso, o primeiro passo seria entender quais são essas diretrizes. A partir disso, o nosso segundo passo seria identificar quais conhecimentos e competências são necessárias para que aqueles objetivos estratégicos sejam alcançados. Então nós precisamos entender quais as competências, as potencialidades que precisam existir dentro do grupo de servidores da organização. O terceiro passo seria, então, realizar um mapeamento de competências e conhecimentos em relação aos servidores que compõem o quadro funcional da instituição pública. Percebam que é uma sequência de etapas. Primeiramente, o entendimento sobre quais são os objetivos organizacionais. Segundo, a identificação de quais competências são necessárias para tanto. e depois buscar identificar quais dessas competências já existem dentro do quadro de pessoal, quais não existem e quais existem num nível insuficiente e que precisariam ser, portanto, desenvolvidas. A partir disso, nós chegaríamos no quarto passo, que seria o momento onde a área de gestão de pessoas deve atuar efetivamente. Já tendo esses conhecimentos prévios sobre os objetivos estratégicos, as competências e conhecimentos necessários, e quais competências e conhecimentos existem já dentro da organização, a área de gestão de pessoas deve, a partir daí, desenvolver um conjunto de políticas visando potencializar essas competências necessárias. Então aqui nós teríamos a necessidade de fazer uma revisão, uma reflexão sobre todos os processos da área de gestão de pessoas. a começar pelo processo de recrutamento e seleção. No momento de planejar um processo seletivo, seja um teste para temporários ou um concurso público, é essencial que a organização pública, por meio da área de gestão de pessoas, organize esse processo de forma articulada com aquelas competências que são necessárias. Somente assim é possível selecionar e recrutar profissionais que têm um perfil condizente com as reais necessidades da organização. Além deste processo de seleção, de recrutamento e seleção, os planos de cargos e salários também precisam estar alinhados a essa realidade. O ideal seria que qualquer movimentação em termos de desenvolvimento de carreira, ou seja, promoções, progressões de classe ou de nível, todas essas movimentações deveriam estar articuladas com os conhecimentos e competências necessárias à organização. Isso seria um estímulo para que os servidores públicos buscassem desenvolver as competências necessárias, visando um reconhecimento em relação a isso por meio do plano de cargos e salários. Outra etapa muito importante nesse processo diz respeito aos programas de treinamento e desenvolvimento e qualificação de servidores. Esta fase é muito importante porque neste espaço, a área de gestão de pessoas pode atuar para desenvolver as competências e conhecimentos que foram identificadas como necessárias naquelas primeiras etapas. Então este é o momento de potencializar o capital humano existente dentro da organização. Isso acontece por meio de cursos, palestras, discussões, ou seja, podem ser agendas mais formais ou informais. No caso de agendas formais, é interessante ter um programa permanente voltado à qualificação dos servidores. Também alguns projetos mais pontuais são importantes. Quando surgem algumas demandas pontuais, podem ser ofertados alguns projetos, algumas palestras diretamente focadas a essas necessidades. O grande objetivo desse conjunto de programas e projetos é, de fato, gerar o desenvolvimento do capital humano. E lembre-se, todos esses programas e projetos devem estar muito articulados com as reais necessidades da instituição, que são aquelas identificadas por meio do planejamento estratégico organizacional. Por fim, esse conjunto de processos que foram repensados, desde a seleção dos servidores, o plano de cargos e salários, e também a qualificação e treinamento, tudo isso precisa ser avaliado. É o momento de pensarmos na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho também precisa estar focada nessas competências e conhecimentos que foram tratadas desde o início desse planejamento da área de gestão de pessoas. O momento da avaliação de desempenho é o estágio em que nós vamos verificar se tudo aquilo que foi pensado em termos de desenvolvimento do capital humano foi obtido com êxito. E quando identificamos algumas falhas de percurso, ou seja, competências que gostaríamos que tivessem sido desenvolvidas e acabaram não chegando naquele patamar necessário, é o momento de extrair esses feedbacks por meio da avaliação de desempenho. E com base nesses novos entendimentos, recomeça o ciclo. Preciso repensar lá no início os novos processos seletivos, os novos programas de treinamento e desenvolvimento. Então é um ciclo que deve ser sempre retroalimentado. A cada avaliação de desempenho, a extração desses feedbacks deve subsidiar o reinício do ciclo. E o que a gente espera é que por meio desse processo os servidores, ciclo a ciclo, ano a ano, possam desenvolver novas competências, possam estar mais bem preparados para atuar dentro da instituição pública e dessa forma promover melhorias organizacionais. Portanto, a área de gestão de pessoas tem um conjunto muito vasto de desafios a serem superados, tem muito trabalho a ser desenvolvido. Mas é uma área que tem também muitas possibilidades. Possibilidades de desenvolvimento profissional, possibilidades de contribuir significativamente para o desenvolvimento organizacional. E nós precisamos, enquanto gestores públicos, enquanto gestores de pessoas, assumir essa postura proativa. A área de gestão de pessoas deve se tornar estratégica para a organização e contribuir diretamente para que a instituição pública oferte serviços de qualidade cumprindo o seu papel social. Nesse sentido, desejo sucesso. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto